A maior rede de óticas do Brasil, ótica Diniz, pra ver você feliz. Esse mês de junho, mês dos namorados, você vai ganhar um presente muito legal. Olha só essa promoção das óticas Diniz, Aiana, me explica. Ó, mês de junho, mês dos namorados, ótica Diniz tem promoção pra vocês, tá? Na compra do óculos completo, armação e lente, ganha um solar exclusivo pro seu amor. Olha que maravilha! E não é só isso não. O pessoal aqui das óticas Diniz de Birigui também tem convênios e você tem grandes descontos fazendo a sua compra aqui. Convênios com quais empresas? Com Cisep e Biricard, 30% desconto pras conveniadas. E você também vem aqui, fala o endereço. Rua Bento da Cruz, 409, sala 2. Então aproveita, passa aqui, tem Aracatuba, tem São José do Rio Preto e muito mais. Passa aqui, ótica Diniz.